A perda de memória é o principal sintoma do mal de Alzheimer, uma doença que ataca o cérebro de mais de um milhão de brasileiros. Com o passar do tempo, o Alzheimer também pode comprometer os movimentos e a fala das pessoas. Os medicamentos ajudam a retardar os efeitos, mas tem outras formas de enfrentar e até de prevenir essa doença, inclusive exercitando o cérebro. Quando a gente é criança, aprende fácil. Antes eu não conseguia montar direito, é que agora eu estou conseguindo montar mais rápido e também é bem mais fácil montar. É que quanto mais o cérebro é estimulado, melhor ele responde a outros estímulos. No caso do Rafael, ele precisava se concentrar melhor na escola. Agora eu estou conseguindo prestar muito mais atenção quando os professores estão explicando. E se funciona assim com os jovens, por que não com quem tem mais experiência? Seulino é médico e ainda está nativa. Tem que ter atividade, tem que fazer, colocar o cérebro a pensar. E isso ele faz uma vez por semana quando se reúne com essa turma. Aqui eles são desafiados a fazer cálculos usando o ábaco. Essa espécie de calculador oriental que não usa números e também através de jogos de lógica e de habilidades motoras. Vocês vão pegar o elástico e vão colocar no minguinho e depois puxa e põe no dedão. E qual é o desafio? Com a mão atrás, a outra mão atrás, vocês vão tirar esse elástico sem usar a outra mão. E desse exercício eu também participei. Com seus 74 anos, Seulino foi o primeiro da turma a conseguir liberar a borracha com uma mão só. E olha só, em segundo lugar, a dona Doce Lina com 78 anos. Eu fui o terceiro. E olha, eu tenho 36 e confesso para vocês que não foi tão simples não. Ele demora mais ou menos uns 3 minutos a primeira vez, depois você pega o jeito. Mas a ideia é só se desafiar com brincadeiras simples assim. Mexe com a memória da gente também, tu fica mais ativo, mais, sei lá, mais confiante. E você também pode fazer exercícios semelhantes em casa. Fazer atividades do teu dia a dia, cotidianas, mas de um jeito diferente. Exemplo, escovar os dentes com a mão não dominante, ler um texto de ponta cabeça, fazer um trajeto diferente quando você está indo para casa, né? Ah, eu vou fazer um outro trajeto que não seja a minha rotina. Porque a rotina é o maior veneno para o cérebro. É isso que nós temos que combater. Fazer coisas diferentes que façam com o meu cérebro, então, provoque novas conexões. Desta forma, eu vou ter um processamento cerebral melhor e, com certeza, eu vou diminuir aqueles déficits que são naturais com o envelhecimento. Nós sabemos que a partir de 25, 30 anos, nós já começamos a ter um déficit em memória, raciocínio lógico, atenção, rapidez de resposta. Então, é importante que as pessoas fiquem atentas. Cuidar do seu corpo, cuidar da sua alimentação, da hidratação, mas também fazer uma ginástica para o cérebro, estimular o seu cérebro, porque o cérebro comanda todo o resto. Exercícios simples, que são ferramentas poderosas contra o Alzheimer, doença que atinge principalmente pessoas com mais de 60 anos de idade. Não só a partir dos 60, nós já temos casos de pessoas com 40 anos com sintomas de Alzheimer e nós estamos exatamente em um mês de conscientização ao Alzheimer. E, por isso, a importância das pessoas ficarem atentas, o que eu posso, ao longo da minha vida, fazer para que eu retarde ou para que até mesmo eu não tenha. Nós não falamos que previne, que a ginástica cerebral previne Alzheimer, mas nós falamos, sim, que ela pode retardar os sintomas caso você venha a ter. Porque hoje nós temos os fatores genéticos, mas também existem os fatores ambientais, né? A alimentação inadequada, o excesso de trabalho, o estresse, a depressão, o excesso de medicação, tudo isso são fatores de risco para desenvolver as doenças degenerativas. Sai da zona de conforto. É uma forma de tu conseguir fazer algumas coisas que estavam te bloqueando e tu começa a ver que é possível fazer, tu tem um incentivo e tu passa a fazer. Tu passa a fazer aquelas tarefas e planejamentos e organizações que tu vê as coisas com mais sentido de uma outra forma, né? Com a tua memória bem mais ativa. Então, faz com que tu vislumbre alguma coisa melhor para esse teu futuro no envelhecimento, né?